O Slingota funciona mesmo? Será que vale a pena estar adquirindo esse suplemento? Nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas referente ao suplemento Slingota. Se você está com grande interesse em adquiri-lo no site oficial, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Vai estar no primeiro comentário fixado o link. Você clica lá para você ser encaminhado para esse site aqui que eu estou agora, que é o site oficial, para que você possa adquirir com segurança e que realmente o produto chegue certinho na sua casa. Então o link vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui abaixo. Qual é o grande objetivo desse suplemento? Esse suplemento vai te auxiliar no seu emagrecimento de forma saudável. O Slingota é um suplemento alimentar em gotas aprovado e certificado pela Anvisa. É um suplemento feito com ingredientes 100% naturais, que vai te auxiliar no seu emagrecimento de forma saudável. Então o suplemento Slingota é um suplemento que vai te auxiliar no seu emagrecimento de forma saudável. Mas também o que eu recomendo é você praticar atividades físicas e também uma alimentação saudável. E com isso complementar com o Slingota, com esse suplemento, para você alcançar os melhores resultados. Então vamos lá. Aqui no site oficial eu vou te explicar a forma correta, passo a passo, para você solicitar o seu pedido. Então o Slingota, esse suplemento, ele é bem reconhecido aí no mercado. É um suplemento que muitos famosos utilizam e recomendam. Então vamos aqui, qual é a forma correta de solicitar o seu pedido. Aqui no site oficial tem todas as informações do suplemento. Tem um vídeo demonstrativo um pouco falando do suplemento. Recomendo que você assista depois também. Tem alguns depoimentos de clientes que utilizaram o suplemento que recomendam. Suplemento que chegou certinho na casa dos clientes. Então tem muitos clientes ao redor do Brasil aí que utilizam o Slingotas. Aqui embaixo você vai solicitar aí o seu pedido. Muito simples. Existem aqui quatro kits. E caso você queira escolher algum desses aqui, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Você irá clicar, vai ser encaminhado para esse site. E chegando aqui, você vai escolher um desses kits aqui. Então você vai escolher aqui algum desses kits aqui. Tem o primeiro kit, né? Que ele é o kit com um frasco. O segundo kit é com 40% de desconto, com dois frascos. Tem o terceiro kit que é com 50% de desconto, com cinco frascos. E tem, né, o quarto kit que é com 60% de desconto. Você vai levar oito frascos. Então aqui, ó, no segundo você vai comprar, compre dois e leve três. No caso você vai ganhar um grátis e vai comprar dois. Aqui, ó, nesse outro kit você vai compre três e leve cinco. Então você vai ganhar aqui dois grátis. Nesse outro kit é compre cinco e leve oito. Então você vai comprar cinco e três são grátis para você. Então para solicitar, né, é muito simples. O frete é grátis para todo o Brasil. Esse suplemento, ele chega na sua casa no prazo aí de três a cinco dias úteis. Numa caixa com nota fiscal, tudo certinho, entregue aí pelos correios. Então solicita o seu pedido e aguarda esse prazo aí. E comece, né, a utilizar aí o Slingotas. Que é um suplemento 100% natural aprovado pela Anvisa. Que muitos aí estão tendo ótimos resultados no emagrecimento. Então se você deseja, então se agora mesmo você quer solicitar o seu pedido exclusivo no site oficial com frete grátis, é só clicar no link do site que eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário desse vídeo, fixado. Clica lá para você ser encaminhado para essa página e solicitar aí o seu agora. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.